Olá pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Fazuel News aqui ao vivo, cara. Vamos ver quem de cursa as notícias foi o Alan, a Luciana H, o Ferreira M32, o Jean Pimenta, o Popo Cake e mais mil pessoas, cara. Cara, aí que tá, né, cara? O usuário do nosso Discord trocou o nome dele pra e mais mil pessoas. Só pra ser lido isso, cara. Ah, porque Deus não me leva? Vamos lá então, cara. Vamos começar aqui a primeira notícia de hoje. Hoje, mortes dos Yanomamis sobem de 343 em 2022 para 363 aqui em 2023. Então o Lula aí bateu o recorde do Bolsonaro e meteu mais 20 só pra garantir. Só pra garantir meteu mais 20, né? A terra indígena Yanomami é alvo de garimpeiros ilegais que permanecem na região e não... E são uma ameaça para sobreviventes da população. Cara, eu, se eu sou o Bolsonaro, se eu fosse do governo, ia botar helicóptero Vulcan, câmera 4K e desimassa a galera que faz esses garimpos ilegais. E nem a monetizar isso, upar no pay-per-view e cobrar da galera pra ver essa... Já viram? Você já viram uma pessoa sendo cortada por uma Vulcan? Uma Vulcan é aquela metradora giratória de helicóptero. Você já viram uma pessoa ser cortada ao meio com um tiro daquilo lá? Irmão, irmão, entretenimento de qualidade. E eu dou as ideias aqui, cara. Mas não é Big Brother, cara? Vamos botar Vulcan atravessando pessoas? Ó, nós temos aqui uma coisa bem interessante, né? Qual que era a isenção de imposto de renda lá na década de 90, tá? Períodos anteriores, imposto de renda referente em janeiro de 1996, tá? Até 900 reais era isento. Só que vocês têm que entender que o salário mínimo lá em 96 era muito diferente do salário mínimo que é hoje, né? Isso aqui, pessoal, era o equivalente... 900 reais lá naquela época era o equivalente a 9 salários mínimos. Então quem ganhava até 9 salários mínimos não pagava nada de imposto de renda, galera. E esse aqui é o que eu chamo pra vocês do tal do imposto inflacionário, né? Que aqui nós temos aqui uma evolução, tá? Infelizmente a qualidade não tá com uma imagem muito boa. Mas nós temos aqui em 1996 era isento de imposto de renda quem ganhava até 9 salários mínimos, né? E com o passar do tempo, né? Essa quantidade de salários mínimos que era isenta de imposto de renda foi diminuindo. Até que nós chegamos aqui no momento em 2023, 2023 barra 2024, onde quem ganha 1.6 salários mínimos já paga imposto de renda. Então essa falta de reajuste de imposto de renda, da tabela do imposto de renda, é uma das coisas que mais prejudica as pessoas, né? Porque é mais futuro hoje você ganhar quanto? 2 mil reais ou 2.500? Muitas pessoas vão achar que é 2.500. Você é um idiota, você só paga mais imposto, tá ligado? Então é maquiavélico essa falta de reajuste na tabela do imposto de renda, né? E vale lembrar que Bolsonaro também prometeu isso, que quem ganhasse até 5 mil reais por mês não ia pagar mais imposto de renda. E o Lula também falou que quem ganhasse até 5 mil reais não ia ganhar imposto de renda. Só que se a gente for analisar 1.412 vezes 9, daria 12 mil reais. Teoricamente, se a tabela de imposto de renda fosse reajustada desde 1996 pra agora, fosse reajustada da maneira correta, quem ganha até 12.700 não deveria te pagar nenhum centavo de imposto, de renda pelo menos, né? Mas hoje quem ganha ali seus 2 mil reais já tem que pagar a porcaria do imposto de renda, né? Mas vamos lá, Carrefour fecha 123 lojas, ou melhor, não é fechar, é desabrir. Carrefour desabre 123 lojas e tem prejuízo de 565 milhões no quarto trimestre, tá? Então o Carrefour fechou aí 123 lojas, tá? E tal, teve um prejuízo muito grande, milhares de pessoas perderam o trabalho, tá? Perderam os seus empregos, mas a gente precisa ser justo aqui. O Lula estar hoje, botar um ex-presidiário na presidência influencia nisso? Ajuda. Mas o Carrefour tá sofrendo com isso, eu postei até um vídeo lá no nosso Discord, na aba Vídeos Recomendados, onde o Carrefour tá fechando na China também, tá, galera? Eu vejo que muito em breve a rede Carrefour vai virar apenas um peido ao vento, tá? Eu não sei a história, não sei se é má gestão, não sei o que eles estão passando, mas não é só no Brasil, precisamos ser francos enquanto é isso, pelo menos porque eu sei essa informação, né? Quando eu sei eu falo pra vocês, né? Então elas estão ferradas aí no mundo todo, né? Aqui nós temos aqui do Zianomami, de novo, né? 363 indígenas morreram durante o primeiro ano da gestão de Lula, né? Então nós temos aqui os anos anteriores, né? O menos genocida aqui foi o Vampirão, né? E aí nós temos aqui os governos que mais mataram, Lula conseguiu matar 363. Cara, a gente tá usando esse Lula matou, Bolsonaro matou, Vampirão matou, mas vocês estão ligados, né? Não apenas o garimpo ilegal está com certeza matando Yanomamis, mas os Yanomamis, mesmo em áreas onde não tem garimpo ilegal, onde os garimpeiros não estão matando eles com tiro de fuzil, né? Os Yanomamis, eles são um povo ali que realmente tem uma... uma... uma vida meio curta, tá? Uma vida meio curta, né? E sei lá, eu acho bem interessante a questão como foi feita, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Onde, por exemplo, os indígenas lá tem as terras deles, eles fizeram cassinos, eles liberaram pro pessoal fazer mineração, fazer coisas nas terras deles, ganharam dinheiro com isso, abriram cassinos, investiram em coisas. Cara, que índio que não quer andar de Hilux, não é mesmo? Então, sei lá, eu acho que no Brasil a gente poderia fazer um pouco desse trabalho, poderiam fazer extração de ouro ou extração de o que for dentro das terras deles, desde que eles recebam uma boa parte disso. Então, um contrato, né? Eles fizeram um contrato entre o governo ou entre empresas privadas e todo mundo ia ganhar com essa brincadeira. Mas hoje, precisamos ser francos, né? Essa parada das mortes dos Yanomamis foi utilizada como uma parada política contra o Bolsonaro, mas ela não é utilizada como uma parada política contra o Lula, né? Então, a gente nota que, às vezes, esses povos Yanomami, os povos negros, os LGTV, toda essa galera, cara, eles são utilizados como massa de manobra pra validar uma coisa ou outra, mas quando eles não precisam mais daquela galera, eles que se explodam, tá ligado? Nós temos aqui o prefeito de uma cidade, o prefeito da solução mágica para o problema dos buracos que se multiplicam nas ruas da cidade de Santa Catarina. Não precisa passar dentro, é só desviar, garante. O Pedroca, do MDB, ele é pré-candidato à reeleição em São João Batista, mas enfrenta críticas dos moradores por problemas crônicos no município. Trecho de entrevista para a Rádio Clube viralizou nas redes sociais. É só não passar no buraco, diz o prefeito após reclamações de moradores em São João Batista, né? Por que você usa o SUS? É só não ficar doente, não é mesmo? E aí nós temos aqui, mulher de Randolph vai ser assessora do Dino no STF. Você contrata os meus parentes, eu contrato os seus, todo mundo ganha. Grande abraço, valeu e falou. Nós temos aqui o Guganobla, falou aqui uma coisa bem interessante, ó. Você pode não concordar com as falas do Lula. Lembra das falas do Lula? Falando que os judeus são nazistas e que o Hamas, na verdade, eles são o povinho da paz, mesmo que é exatamente... Se você for um homossexual e o Hamas te pegar, eles vão te arremessar de um prédio, só pra te ter uma noção, né? Então ela tá botando aqui, ó. Você pode não concordar com o Lula, mas a atriz americana Susan Sarandon, que ninguém sabe quem é, está do lado dele. Ela foi indicada cinco vezes ao Oscar. Susan compartilhou a publicação no Instagram favorável às críticas do Lula sobre o governo de Israel, patrocinar genocídio palestino, blá, blá, blá. Cara, o que acontece é o seguinte, cara, eles estão pra validar. Tu vê que a esquerda tá tão desesperada que eles pegam atrizes B, C, D, lá que ninguém mais lembra, ou qualquer pessoa. Isso, tem até um nome pra isso, tá ligado? Onde eles usam uma figura de autoridade pra validar uma coisa que é um absurdo. Ah, não, mas o DiCaprio também é contra as queimadas da Amazônia? Não, mas ela era contra as queimadas da Amazônia somente quando era o Bolsonaro. Agora que as queimadas da Amazônia estão maiores do que estavam quando estava o governo do Bolsonaro, agora o Bolsonaro, agora, onde é que tá o DiCaprio agora? Onde é que tá a Greta Thunberg? Onde é que tá a Xuxa pra falar das crianças sendo estupradas na ilha de Marajó? Ah, tá todo mundo, tá todo mundo com Alzheimer seletivo, não é mesmo? Pode ver que o Alzheimer vai ser a nova epidemia, galera. Fiquem ligados aí, que tem um monte de artista que fez o L, tem um monte de ator que fez o L, que cantou a musiquinha, lulalá, rouba uma estrela, tudo com a visita branca da Rede Globo lá. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. E aqui o dinheiro voando na cara dos malucos, véi. E aí, qual é que era? Tá todo mundo com Alzheimer seletivo, eu esqueci, eu nem vi, eu tava cuidando, mas não tô cuidando mais, é que agora eu tô morando na Itália. É que agora eu fui embora, eu larguei do Neymar e fui morar na Itália. Nem é isso aí, entendeu? Esquece, deixa quieto, entendeu? Então você que tá preocupado aí com os Yanomami, você que tá preocupado com as Amazônia, você que tá preocupado... Cara, nem o Lula, nem o governo atual tá preocupado com essa gente aí, cara. Por que que você vai se preocupar?